Governador Valadares começou a última semana do mês de março de maneira violenta. Dois homicídios no mesmo bairro em um período de 24 horas. Para a polícia civil, os suspeitos da ação criminosa de ontem podem ser os mesmos do crime de domingo. Outra linha de investigação aponta que o crime possa ser uma retaliação ao homicídio do conjunto CIR que aconteceu na semana passada. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A movimentação na rua Israel Pinheiro no bairro Esplanada foi interrompida quando esses dois homens entram em cena. A vítima não percebe a presença dos dois suspeitos e continua a atender uma cliente da floricultura. O alvo, Adeilson Rocha Alves, de 22 anos, foi baleado e morreu na hora. Veja que um dos atiradores retorna logo após os disparos e o outro, de calça preta, não é mais visto. O irmão da vítima conseguiu imobilizar o segundo rapaz e tomar a arma dele. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo. Uma mulher de 54 anos foi atingida por um disparo de raspão nas costas e foi encaminhada para o pronto-socorro do hospital municipal. Durante as buscas, a polícia recebeu informações e horas depois prendeu o segundo envolvido. O carro utilizado no crime foi apreendido e encaminhado para uma delegacia junto com os dois suspeitos. Foi feito algumas diligências. As nossas guarnições depararam com o veículo que estaria no local com dois dos autores, que na informação iniciaram três. Esse veículo foi abordado com dois indivíduos. Foi encontrada uma arma de fogo. Verificamos aí com as pessoas que estavam no local as informações e foi confirmada a participação dos três indivíduos. Foram feitas demais diligências e na casa de um dos autores presos foi apreendida uma terceira arma de fogo. Próximo dali, no domingo, três jovens ocupavam uma das mesas de um bar. Um carro chega em alta velocidade, dois homens desceram e abriram fogo em direção ao trio. Dois deles conseguiram fugir, mas Carlos Henrique dos Santos de Oliveira, de 21 anos, foi atingido por vários disparos e morreu no local. A polícia iniciou um rastreamento no bairro São Pedro a fim de prender os suspeitos. A polícia acredita que o carro utilizado no crime desta segunda-feira é o mesmo que aparece nesta imagem. O local fica a menos de dois quilômetros de distância de onde aconteceu o ataque dentro da floricultura. A polícia acredita que os dois casos têm ligação. No domingo, um jovem de 21 anos foi morto a tiros na porta de um bar onde bebia com outros dois amigos. A polícia recebeu informações que ele não seria o alvo do ataque, e sim os dois homens que conseguiram fugir da cena. A informação inicial que nós temos é que ela estava fazendo compras, inclusive a vítima em óbito estava atendendo essa mulher, essa vítima trabalhava no local, então essa é a informação que nós temos. Há suspeita que os crimes tenham ligação com o homicídio da semana passada na rua V, no bairro Cir. Na quarta-feira, Elias Queiroz Cunha, de 20 anos, foi cercado por cinco atiradores quando andava com a sogra de bicicleta, e foram abordados com vários disparos de arma de fogo. A mulher deitou no chão para não ser atingida. Elias foi perseguido e morto pelo grupo. Durante o ataque, um dos atiradores foi atingido acidentalmente por um comparsa, o chamado Fogo Amigo. A polícia foi acionada e prendeu o suspeito após a liberação cirúrgica. A polícia civil e militar investiga os envolvidos e recebe informações através do Disque Denúncia 181, para evitar uma guerra. A população nos acionou e nós vamos dar a resposta sempre, prendendo os indivíduos, levando eles à justiça, que é o correto a se fazer, e aguardar que agora eles sejam penalizados de acordo com cada um com a sua conduta e possa trazer uma tranquilidade para a população.